O sentimento acabou com Flávio Bolsonaro. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras da tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com o Daniel Silveira. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão, todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em sério. Isso vale para as redes sociais. O senador Petecão acabou de descrever. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Eu vi, senador, eu vi incitação de jovens, eu vi jovens chantageando outros jovens, eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos. As suas filhas estão sendo transmitidas ao vivo. Isto é ditatorial? Tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos.